We are the Farmers Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo E dessa vez, eu já estive começando pedindo desculpa mais Mas não tenho, por ter ficado esses dias todos aí sem postar vídeo Mas voltamos já com uma série aqui Como vocês já podem ver na versão 0.11 Que, como vocês já viram aí o nome, é Aventuras de Unidos Você está se perguntando por que esse animal colocou esse nome? Aí eu vou explicar por que Porque eu estava testando umas skins assim da hora E como eu estou sem nada para gravar Por isso que, aliás, eu quase parei com o canal Por isso tentar Aí eu acabei criando esse skin aqui Que é a gente com uma fantasia de hoje E aproveitei para criar um survival aqui da gente jogando, ok? Eu não sei se está muito alto para vocês o volume do jogo Eu vou abaixar um pouquinho Eu não sei no primeiro Agora tá bom Vamos lá como eu vou pegar a madeira e fazer o carro dessa coisa Então tá beleza Eu estou criando uma série meio que machinho aí A gente está trabalhando nela E eu também queria falar Que essa série eu prefiro deixar lá ou não, né? Vocês vão dando dicas para a gente adicionar, né? Coisas nelas, sei lá, metas Coisas que vocês gostam de ver em uma série Beleza? Deixa eu subir só Só para ver o que tem aqui perto Beleza, tem uma ovelha ali, deixa eu já matar ela Ganhei Porco versus ovelha Porco versus ovelha Fazer bastante... Aqui, fazer isso, isso daqui Fazer uma picareta Fazer uma picareta Às vezes eu estava na minha sala Eu estava voltando e eu estava feio Então Eu estava na minha sala Aí chegou um menino Começou a usar a comunidade Aí enquanto eu estou jogando Eu já vou contar essa história para você Eu falei para ele Ele falou A gente estava jogando lá na sala Estava lavado Tem atenção Aí ele falou Acho que foi o Ayoshi Não sei se vocês sabem, mas ele é da minha sala Para a gente realmente se conhecer na vida real Porque ele é da minha sala, é o homem Então Ele falou Me empresta uma picareta Aí você quis dizer picarreta, né? Olha como esse... Ravupava, né? Estamos usando com ele, tá ligado? Eu falei Não é, cala a boca Você fala isso Porque você não sabe nem jogar Nenhum machado você nunca fez no survival Aí ele Porque eu não gosto de jogar E vivem falando que posso Faz casa, tá ligado? Aposto que tudo não fica aqui Eu não vou descer muito Porque eu já estou ouvindo barulho de zumbi Então, como a gente está sem nada aí Vamos E só para nós Peguei madeira, pedra Para fazer um marchadinho Para fazer um marchadinho Porque assim a gente pega madeira mais rápido E eu gostei muito dos barcos coloridos e tudo É que eu já estou até Com ideia de alguns modos aí para criar Está muito daurinho Mas tá beleza Às vezes a gente pode trazer alguns convidados para essa série Sei lá Se eu for trazer minigames Algumas coisas assim Tudo no survival Tudo no survival Gente, vai Essa série vai ser bem legalzinho Vai ter um episódio Eu tinha falado que ia postar de segunda e quarta De segunda e quarta Até que eu mudei no último vídeo Eu não lembro Que eu falei que ia postar de segunda e quinta Que quarta tem coisa para fazer E segunda tem um curso Aí dá tempo Qualquer coisa eu gravo, edito E para que meu amigo postar Segunda dá tempo Só que quarta não dá Entenderam? Mas eu já expliquei tudo isso Dei para vocês, ok? Vamos lá Pegamos bastante madeira aqui Eu acho que eu não vou fazer a casa ainda Vou deixar para você escolher ele Onde a gente fazer a casa Não sei Ah não, vou fazer mesmo E depois qualquer coisa Se vocês quiserem que a gente troque a casa de lugar Vocês vão falando aí Eu já expliquei isso também Mas eu vou falar de novo, mano Eu fiquei bravo Com esses haters, velho No último vídeo da animação que a gente ganhou Que o canal ganhou aí De 300 euros, mano Falou nada Eu fiquei bravo Não que eu queria parar para o canal para a gente Mas eu queria ficar da preguiça, gente Fala a verdade Esses dias eu chegava da escola E saia para pensar Fazer essas coisas aí Vocês esqueçam de me sentir que não Faz Eu não sei que você seja funkeira Se tiver algum funkeira aí foi mal Não estou jogando com a tua cara Mas é isso mesmo Mas na verdade Vai dizer que tem algum funkeiro Que vai para a pista de skate Mano, se você vai para a pista de skate, velho Você não é funkeiro Você acaba sendo modinha de funkeiro Que é pior do que funkeiro normal Vou fazer minha casa aqui Vou fazer minha casa aqui comigo Acho que dois para cada um Beleza Tá legal Eu queria que vocês Se vocês não gostaram do nome aí Que eu dei para a série Vocês comentem aí Que a gente troca Normal Toma Ela está madeira normal aqui Vou continuar fazendo a casa Vou tentar terminar a casa Antes de escurecer E lembrando que cada episódio Vai ser um dia Não sei que tem alguma coisa Alguma construção importante Que a gente Aumenta O episódio Então seja A gente vai ficar aqui Quando escurecer A gente Continue E quando amanhecer A gente para o vídeo, ok? Eu não sei Qual vai ser os dias De episódios dessa série Porque vai ter outras séries aí Porque eu prefiro Encher o canal de série Do que ficar sem postar Ok? Nada Eu também Estou atualizando aí O mod do look nova versão Está meio difícil Porque não está funcionando Mas Vai ficar legal A gente já podia adicionar ele Nessa série aqui Fazer uns minigames aí Com outros youtubers Vai ficar legalzinho Vai ficar legalzinho Pra você que gosta do Do jeito que Eu gravo Do jeito que eu faço Menos do jeito que eu jogo Porque eu jogo muito mal que eu sou noob Eu vou fazer Eu vou colocar as duas portas aqui Assim que eu estiver correndo Eu não ento mais Vou colocar uma quarta Eu vou colocar as duas portas aqui Assim que eu estiver correndo Eu não ento mais Vou colocar uma quarta Em baú e guardar essas coisas E vou atrás de ovelha Mesmo de noite Não sei nem se minha dificuldade está Tá Pronto Deixa eu guardar tudo aqui Não Olhei Mais uma Tá beleza Já tem uns duas Aqui não é suficiente Mas ajuda Vamos lá Deixa eu melhor fazer uma espada Ajuda mais Eu já tentava fazer uma picarinha então Assim Ah mentira que eu contei errado Ah é uma Não Eu ia fazer uma espada mesmo Contei certinho Vambora Eu já tenho um velho ali Não 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 Sabe o que eu lembrei agora Do rastelor ratimbu Ah Marém aqui no meio da ovelha Vitor de camuflagem Mas que você faz Aqui Aqui Eita puxa Eu achei que morreu Eu vou estar para casa para dormir Por que eu estou para o outro? Eu não 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 Deixa eu te dar Eu estou acostumando a correr Vamos fazer essa cama aqui Ainda acho que a cama devia ter a cor da luta Tipo Eita puxa Que susto Que susto Não vou morrer não Tem que estar para esses buracos Fazer assim Se elas só passam Se elas passam em dois Vou tapar Do jeito que elas não passem Eu não preciso gastar tanta madeira Pronto Passem agora Quase morri Então temos nossa cama Então como está dizendo Tipo se eu fiz com a mão branca A cama devia ser branca A cama devia ser branca A cama devia ser branca Não vai dar para dormir Porque tem bicho perto É esse zumbi viado aqui Deixa eu sair na minha casa Que ele vai aprender Que o que dá Ficar perto da minha casa Cadê você Cadê você Hum Vem cá Se você quer me pegar Não briga nada Não briga nada Não briga nada Até a gente encontrar Alguma função Para ela E não tem nem como dar para o cachorro Agora dá Beleza Conseguimos dormir Ah tá Ela não entrou pelo buraco Ai caramba Caramba Vou fazer o teto branco Aqui fica melhor Vou tapar um pouco mais de madeira E vou subir Já era esse episódio Já sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa Mas tá beleza Só vou fazer o teto aqui Já Já era esse episódio Foi o primeiro episódio aqui da série Como vocês sabem Os primeiros episódios Sempre são mais chatinhos Aí Mas Gostaria que vocês deixassem um like aí Para ajudar Beleza Vou deixar uma meta aí De quatro likes De jeito que o canal tá com essas coisas de likes Quatro a mim Vou até chorar Ele Então Quatro likes E a gente Assim que vocês Esse vídeo chegar a quatro likes O próximo vídeo Já vai estar no ar Eu já gravo E posto no mesmo dia Zura Vai ser Mas vai ser Mas se não chegar a quatro likes Não esquecer o segundo episódio Cada dia eu vou aumentando Ok Então Eu gostaria que todos vocês Deixem o like aí Para ajudar a ser A sair do próximo episódio Terminando o nosso tempo Então Beleza galera Esse foi o vídeo Eu vou Eu já vou falar Eu vou catar madeira aqui E vou minerar só isso Mas De madeira Buscar vidro Eu vou gravar Agora mineral Desenho Demora Ok Mas tá beleza Eu gostaria muito De comentar aí Compartilha nas suas redes sociais Falou galera Beleza Beleza Esse foi o vídeo Eu tô muito confuso gente Porque faz tempo que eu não gravo Então Mas tô de volta Beleza Falou